O TEMPO HOJE Segundo informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima, para esta quarta-feira a previsão é de tempo parcialmente nublado, com probabilidade de chuva rápida de forma isolada nas primeiras horas da manhã e noite, com intensidade fraca na região metropolitana. Já pelas matas norte e sul, a previsão é de chuva rápida isolada, isso ao longo do dia. No Agreste, tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite. A intensidade pode ir de fraca a moderada. Pela região sertaneja do Estado, a expectativa é de tempo nublado a parcialmente nublado, pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade moderada. A mesma previsão para o arquipélago de Fernando de Noronha, mas pela tarde e noite. Pela madrugada, os termômetros mediram a temperatura mínima de 19 graus no sertão de Pernambuco. As máximas previstas para esta quarta-feira são de 33 graus no litoral, 35 no Agreste, 33 no sertão do Estado e 29 graus no arquipélago de Fernando de Noronha. Para ficar por dentro de mais detalhes meteorológicos em Pernambuco, acesse o site apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio 6 de Notícias, Alexandre Nascimento. Apoio no Arquipélago de Fernando de Noronha.